E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Warriors Orochi 3. Eu tô aqui com o Ayoria de Leão, brincadeira. Ele parece um cavaleiro de ouro, né? O Nemea, mas vamos lá. Vamos continuar aqui o Stage Selection. Eu peguei o cavalo do Lubu, não sei se vocês conseguiram ver no vídeo passado. Quem não viu, vou tá deixando no final. Eu tô deixando sempre uma playlist do game no final, tá galera? Pra quem não acompanhou desde o começo. Vamos fazer essa missão aqui secundária, a batalha de Liadongo. Onde a gente vai com a Nene, Sanjian e Mazamori. Mazanori. Depois a gente faz umas outras side missions. Caguei, 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 avança, avança. Olha só, uma adaga de nível 23. Isso é roubado, mano. O que que Courage faz? Aumenta o ataque quando luta com oficiais. Isso é roubado. Sanjian não tem nenhum item. Eu vou colocar só vida e defesa nele. É a melhor coisa que eu faço com esse personagem aqui. O Mazanori não tem nenhum item. Sacanagem, né? Vamos colocar mais Musou nele. Vambora. Não tem missão pra aceitar. Simbora. Eu acho que a gente libera um personagem aqui, não? Eu não joguei de Nene ainda. Ou eu joguei? Eu acho que eu joguei bem pouquinho com ela. Simbora. Vamos avançar. Eu acho que eu liberei essa personagem. O P e L não joguei com ela. Eu tenho quase certeza. Ih, mano. Eu não equipei o cavalo novo. Eu esqueci de equipar o cavalo novo. O idiota não equipou o cavalo do Lubu. Que merda. Ué, o Sanjian tem o mesmo moveset no cima aí. Parece. É como se fosse o mesmo moveset. O personagem bate igualzinho. Droga, mano. Eu tô com o cavalo errado, galera. Na próxima missão a gente vai com o cavalo certo. Eu não sei o que é, né? Eu não sei o que é. 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 Parece que tem alguém cercado pelos demônios. E a gente vai ter que resgatar. Mas o jogo até agora não falou pra gente quem é. Parece que tem alguém em cima do castelo. Especialzão. Especialzão. Boa, especial bom esse aqui, mano. Dois seres especial do Sanjian. É bem direto. Tira a vida de uma vez. Vamos lá, especialzão. Vamos lá, especialzão. Todo personagem velho com cabelo branco é maneiro, galera. Por mais personagens idosos nos videogames aí, ó. Hashtag mais idoso no videogame. Vambora. Tem muito inimigo aqui, mano. Imagina eu fazer essa missão no Hard. Quantidade de inimigo que ia ter no caminho. Especialzão. Especialzão. Mata todo mundo. Vambora. 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 Hum, não tem como subir A gente tem que ir pro precipício aí subir Atropela geral Opa, capitão da base Bola de fogo Tome Acho que a gente derrotou a maioria Nossa, faltam uns caras aqui Chocão Hum, espirrou, galera Caralho Tava demorando a espirrar Corre todo mundo Hum, tem como subir aqui? Como é que sobe aqui nesse lugar Chegamos aqui, mano Ah, botaram uma escada ali, ó Os ninjas dela colocaram uma escada pra gente subir Cadê o cavalo, mano? O cavalo não sobe aqui, vamos ter que ir a pé Capaz de bater na menina, porra Ei, Maria da Penha, porra E aí, Maria da Penha, porra E aí, Maria da Penha, porra Caralho, porra Caralho, porra Caralho, deu um zoom na cara do personagem certinho na hora do especial Parecia que o Sanjan, porra Parecia que o Sanjan tinha usado o especial Morreu Caramba, que dificuldade de matar o cara, velho Tem uns caras que não morrem, galera Vamos invadir esse castelo aqui, tem um maluco sozinho aqui Nossa, a nenê tá morrendo, coitada Especial Mais especial Vamos pegar todo mundo Todo mundo que tá aqui dentro vai morrer Será que tem comida aqui? Não tem comida Opa, tem comida aqui sim Eu enchi um pouquinho a vida, mas tem Aqui deve ter mais Aê Não, aqui eu enchi os outros personagens Especial deles Meus aliados estão tudo ali dentro tretando Eu não sei se eu vou lá tretar Vamos vir aqui primeiro Esse lugar aqui e matar esses caras aqui Mais um especial Vambora Na hora de ir embora, vambora Acho que não tem mais como descer Não tem mais como descer pra matar ninguém Chocando Personagem bom é outro nível Ah é, eu tenho que vir aqui agora, né? Os caras ficarem Caralho, mano Olha esse castelo, cara Que lugar é esse, cara? É a Grécia de novo Ah, é a Sofitia Mano, é a Sofitia Do Soul Calibur Não é possível Não é possível Caralho, cara Caramba, mano Não acredito, cara Caramba, velho Se eu não fosse Nerdola Eu não reconheceria Metade dos personagens Nessu! Nossa, que bagunça, velho Tá spawnando inimigo infinitamente, a gente tem que vazar daqui Beleza A Sofichia tava lutando pra proteger a filha dela Cadê ela, mano? Anda pra cá, mulher Acho que eu vou matar os inimigos lá de cima, na moral, peraí Eu não quero ninguém me atrapalhando Aê, vem pra cá, especialzão Prende todo mundo já, farma aquela gema Nossa, é muito inimigo, os caras atravessaram até a neve pra matar Simbora, tropeia Especial, pega nível Pra onde é que vai aqui? Nossa, vamos ter que voltar, mano Pera, pra onde a gente vai? Ela tá vindo pra cá agora Eles pararam de andar Bora, Sofichia Nem se eu tivesse o cavalo do Lubu aqui A gente estaria rápido A falta de dano do personagem A falta de dano do personagem A falta de dano do personagem Beleza, surgiram mais inimigos, olha isso, cara Dois pesadão, cara Masamune, Data e Keiji Maeda Fudeu-se Shurikenzona A mulher tapando Masamune Data, olha o especial, cara Nossa senhora, que bagunça, cara Cara, que bagunça Matamos todo mundo Acredito eu Vamos embora Cara, a gente matou dois mil inimigos, mano Puta merda Ih, mais inimigo Toma especialzão de samurai, otário Bucão, caralho Morreu Caramba, mano Conseguimos derrotar o velho broxa Careca broxa Aê, mano Olha que mulher gostosa, mano, vamos passar aqui Que pariu Ah lá, reduz o dano que você toma de oficiais, ganhamos um item novo Beleza Beleza Liberamos a sofitia Não tem nada pra gente pegar aqui Nossa, olha isso, mano Nossa, olha isso, mano Parece um personagem de Jojo, né É um baiacu Vamos ver se tem missão aqui com esses personagens Duvido que tem Não, tem missão Deixa eu ver uma parada Dá tempo de ir mais uma missão, não dá? Vamos ver aqui Fizemos essa daqui Vamos fazer essa daqui de baixo Defesa de jet Ahn Ou a gente faz essa daqui Emboscada em towngate Eu vou fazer uma de nível 4, vai Essa daqui de nível 3 Essa de nível 5 Vamos fazer essa daqui Batalha de jet Que é de nível 4 Vambora Caguei, caguei, caguei Caguei pra tudo isso Ela quer achar o irmão dela Blá, blá, blá Whisca sachê, blá, blá, blá Vamos equipar a nossa Ferrari Cavalo do Lubu Que é simplesmente o cavalo mais forte do jogo O Keiji Maeda tem umas lanças aqui Ele tem uma lança lendária, cara Cavalier, Destruction Eu não vou usar essa lança, não, mano Eu vou usar essa daqui que dá mais dano Pode ser que eu esteja errado Bom, vambora Olha isso, galera Temos uma Ferrari agora como cavalo Não, não vou descer desse cavalo nunca Eu devia ter descido por cima ali, né? Olha esse cavalo, galera Que cavalo foda Os personagens tudo falando do negócio E eu aqui olhando pro cavalo Vamos atacar os caras por cima Nossa senhora Tá todo mundo com medo, velho Isso que é cavalo foda Fica só no cavalo, mano Não sei nem por que ir pro chão, mano Tem uma Ferrari agora Explode todo mundo na porrada Com a nossa Ferrari Nossa senhora Toma 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 Toma! Cara, não é possível, velho. Não precisa nem lutar a mão no chão. Eu não sei se é o cavalo que tá... O cavalo aumenta muito o dano da gente, acredito eu. Toma, morre! Vamos lá, aqui embaixo. Vamos lá, com as Ferrari. Nossa, ali é isso, cara. Vamos lá. Eu não tenho nada. Matamos todo mundo. Pula aqui. Aí. Hum, vou ter que descer do cavalo pra tretar. Nosso mundo fica mais lento fora do cavalo. A fodicidade do animal é tão foda que... Quando a gente desce dele... Vamos voltar, vamos voltar. Pronto. Tem graça fora dele não, mano. Tem que brigar dentro e em cima do cavalo. Ah... O que é esse cavalo? Eu vou ter que descer. Vamos descer. Ah... É isso aí, cara. Eu vou ter que descer. Eu vou ter que descer. Lugar da Ferrari é na pista. Pronto, vambora. Nunca achei que eu fosse ter uma Ferrari um dia. Esse cavalo é... Mano, o bicho é gigante, mano. O bicho é bruto. Parece a Graciane Barbosa, não parece? A Mulher do Belo. Vambora. Vamos usar aqui o especialzão. O meu rabo de todo mundo aqui. Vamos lá. Um... 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 Um. Um. U нас... Um. Um... Um. 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 O que é isso? O que é isso? Não, não. O que é isso? Nós devolvamos! O que é isso? Já vou secretar? O que é isso? O que é isso? Não é isso? Eu não enredo! Eu nem estou sem casa. Eu sou o que você quer dizer. Eu não estou aqui, não é isso? Eu não tenho nada. E aí, abriu, né? Foi um bom especial. Pena que eu fiz pro lado errado. Morreu. Os caras tão no maior baita diálogo, mas eu não tô prestando atenção porque eu tô batendo todo mundo. Tô muito ocupado descendo a espada em geral. Meu Deus do céu. Ô cavalo, velho. Eu vou matar todo mundo. Cara, esse personagem é muito bom, mano. Eu vou matar todo mundo. O personagem Brukutu com lança é legal, mas só se o cara for tipo o Cage Maeda. E dá uma porrada, pega em todo mundo. O Honda Tatakatsu é um outro personagem que eu gosto pra caramba, com lança. Mas o moveset dele não é muito legal, nesse jogo aqui. Ele é rápido, ele deveria ser lento. Ele deveria ser um Brukutu lento e só força bruta. Correu. Aê. Liga o especialzão Sobe a montanha Vamos pegar o coach da montanha aqui Vamos pegar o Pablo Marçal Ih, mano, cinemática Ih Caralho, quem é esse cara? Olha a espada dele, velho Ai queimais, meu Deus É um bom trabalho Se você não tem que me derrubar 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 Tá porra, mano Vamos ter que lutar O cara é leal ao Nobunaga A gente vai dar um pau nele e vai levar ele pra casa A gente vai dar atenção A gente vai se divertir A gente vai dar atenção E agora A gente vai estar aqui A gente vai dar atenção E ativa o especial pra não morrer pra ele Eu ativei o seu especial pra não morrer pro dele Ele ativou o especialzão dele. Ativei o meu. Morreu. Ah, boa. Levamos. Pronto. Agora você é nosso escravo. Vai nos servir. Quer dizer, agora você é nosso aliado, Guampin. Aê, mano. Não dá pra carregar mais itens, não? Tá bom. Jogar fora isso aqui. Jogar fora isso aqui. Pronto. Machado. Nossa, os caras ganham uns itens legais. Beleza, acabou. Tem mais o que fazer aqui, galera. Eu vou encerrar por aqui, galera. Deixa eu ver as missões que faltaram. Hum, só a secundária. Próximo vídeo a gente vai estar fazendo essas duas aqui. Uma do lado da outra. Depois essa daqui, essa daqui. E vamos vendo, hein? Beleza, então? Pra quem fica... Minha pica. Minha pica. Minha pica.